O que é que é que é que é fácil? o que é que é que é a vida? o que é que é que é a vida? é que é que é a vida? né? 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 é isso? né? tudo mais! eu vou levantar! né? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí